MÚSICA 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 Vamos agora para a próxima parte do vamos jogar Crash Bandicoot 3 World E então vamos aqui na terceira parte vamos aqui para o nível número 6 Voltamos então para a era medieval Bom Bolas mal acredito que costume imenso a fazer o o vamos jogar o colocar o outro no youtube mas olha aqui está o perfeito exemplo de usar o Super Charge Body Slam estas caixas de metal são impenetráveis mesmo com o vamos fazer então Super Charge Body Slam ou seja X Círculo Booyah e pronto este é o nosso novo poder claro está precisamos de nós não podemos enfrentar tudo ao mesmo tempo olha os magos Merlin sim há algumas diferenças por acaso eu até lutei uma coisa diferente das versões europeias e americana que é ou tu lutas o mago Merlin ele desaparece logo à primeira mas na versão europeia tens que acertar duas vezes para o mago Merlin morrer assim exatamente vamos até aqui saltar ui ui uvas o pronto ok huia quer dizer isto está o jogo está mesmo bem feito mesmo hum simplesmente assim está mesmo bem feito ok ai veio o mago Merlin a disparar não precisamos de matar o mago Merlin para vencer este nível portanto a única coisa que nos interessa agora é as caixas hum as caixas e o cristal consigo apanhar as duas coisas hum neste nível e boias invencibilidade vamos lá hum aqui o meu Aku Aku está totalmente powered up nobody can stop me olha para isto all stop non stop non stop ok podemos parar chegamos aqui vamos voltar para para os parapeitos do castelo para buscar mais caixas este aqui tem um tem um truque tem um tem aqui uma armadilha para fazer neste coisa mas já vos digo 1,2,3,4,5,6,6,6,8,9,10 pronto mais uns 20 nos vamos e já temos 60 olé calma 1,2,3 e já está e já está para aqui precisamos de saltar para aqui cortar isto e pronto agora já está tudo bem 131 Bumpa-Fruits, todas as maçães aqui, vamos ter uma vida extra e falta-nos 14 caixas para termos o cristal, easy enough, saltita, saltita, ah, que fino do outro, mamãe, agora, vamos, tumba, e pronto, easy enough, Yep, easy enough, enfim, o que é que nós temos mais, o que é que nós temos mais, ah, ah sim, vamos então para o nível 8, que acho que é o, bom, aqueles que têm o Crash 3, sempre disseram que adoravam este nível, Hog Raid, mas antes temos uma catecina Temos aqui a introdução de um novo inimigo, que mais tarde tornou-se famoso, ah, do nome de Dingodile, que é metade de bingo, metade de crocodilo, e o boss aqui está mesmo bem feito, muito bem, agora aqui, Hog Raid, é preciso terem, ah, eu aconselho primeiro, ah, aos inexperientes, ah, a tentarem apanhar as caixas primeiro, e depois a irem atrás do, do primeiro lugar, porque para conseguir o cristal aqui, é preciso estarem em primeiro lugar, ah, nesta corrida, é uma corrida, ah, ok, vou para aqui, para o saltito, ah, muito bem, calma, com jeitinho, ah, ok, um, dois, e já está, pronto, cuidado aqui com a polícia, pode fazer aqui um quarto de caminho, muito bom, falta, olha, já temos todas, podemos então, tentar acelerar, ah, ah, maldita polícia, ah, Cortex Police, enfim, 5º lugar, mas já tenho o cristal, era a única coisa que me interessava agora, neste ponto, né, nesta altura, portanto, sem apenas com a bolsa, ah, ah, cai, o cristal, ah, sim, agora que vamos a jogar a sério no Hog Raid, vão ver que, normalmente, a velocidade, ah, jogos de velocidade, aqui em corridas, eu sou extremamente forte, isso é bom, nos exato, Os jogos de corrida novos que tenho de fomentar são muito... não sei se consigo adaptar-me bem. Há já há uns tempos joguei o Sonic and All Stars Racing Transform e eu digo que aqui o está mesmo bem feito. O nível de dificuldade é perfeito, mas é muito difícil aguentar-te no jogo. Precisa de praticar imenso, mesmo tendo... boas qualidades de corredor. Ok, podemos saltar, um, dois... Areops... Agora, voltar aqui para a polícia, que não nos afeta. Já estamos no segundo lugar, podemos usar este Super Boost... E já está. E pronto, já. Podemos passar agora um nível nas camas. Ou não! Não acredito! Não acredito! A sério! Por causa daquele balde impercebizio que é, tinha logo que cair. Por favor! Fonix! Ou seja... Cuidado de uma volta ao milhar grande, como dizem! Hahahaha! Hahahaha! Que estúpido, pá! Na sério, que estúpida! Bom... Bem, quem faz uma, quem faz uma faz duas, pá! Uma... Here we go! Não! Bem, agora já estou... Agora, agora não vou cair naquilo, pá! Se voltar a cair, eu faço... Eu vou dizer... Eu vou dizer mal! Eu vou dizer mal, caraças! Seriosamente! Scrooosh! Ups! Pronto, já está em terceiro lugar. Já estou em terceiro lugar, ainda a meio... Já a meio do que lida. Eu sou incrível! Atrapasso este carrito... Pronto! Ah! Faltavam mais o quê? Seis caixas? Não... Não havia nada importante. Ok, temos nós! Que diz? Não! Não! Hahahaha! Não acredito! Outra vez! Caralho! Outra vez! Ainda esta vez acaba em terceiro! Oh! Por favor! Seis caixas! Como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? Falhar uma coisa destas? Desculpa! Como é que é possível falhar uma coisa destas, tipo? Então estava lá e... É que... Tenho de ter calmo nos... Tenho de ter calmo nos controlos, pelo amor deus! Pá! Se não vou ficar aqui... Ad Eternum! Já vai! Já é! É a quarta vez que eu entro neste nível! Bem, pelo menos aqui não perdemos vidas! O que é... O que é a única coisa boa! Podemos perder as vezes que quisermos em precipícios, em saímos da estrada, que nunca perdemos vidas! Vamos lá! Pronto! Aqui vamos nós! Ok! Agora eu não vou cair ali! Eu não vou cair ali! A sério! Já é! Já é! Já é! É mais o que fizeram comigo! Opa! What the fuck! Ok! Seriously! Pronto! Isto apenas prova que eu estou extremamente... Isto apenas prova que eu estou muito, mas muito, enferrujado neste jogo! Quarta vez aqui! Ou melhor, terceira vez no que toca ao cristal! Terceiro falhanço! A sério, pá! Quinta vez! Vamos dar a quinta vez! Aqui mais nós! A quinta vez! Eu desta vez! Garanto que! Que! Passo isto! Se não passar! Eu passo-me! Que trocadilho! Ok! Batemos contra! Contra! O protesto de Palerma! Opa! Não! Opa! Já chega! Já me chega! Já me chega! O outro que tem-me batido! Para fora da estrada! Basta mais um fazer-me isso! Dou cabo dele, cara! Pronto! Terceiro lugar! Agora atravessamos este Palerma! Aquele lugar de nós! Seguir! Seguir! Oh não! Fuck! Fuck! A sério! Opa! Quantas vezes mais é que eu tenho que entrar aqui! Caraças! Fonix! Caralho! Eu não faço as coisas bem! Vá! Entremos novamente! Isto vai ser doloroso! Isto vai ser muito doloroso! Vá! Vá! Atravessamos o Lobo 2! O princípio! Aí venho! Já vamos chegar no quarto lugar! Agora! Virou! Ah! Agora! Não vou acertar ali! Pá! Não acerto ali! No... Sorry! Ah! Bem! Já me posso mudar! Aí vem o tal... O tal dash! Skidush! Desta vez não! Desta vez não! Que eu não vou fazer as coisas com pressa! Vá! Agora que sim! Skidush! Yes! Finalmente! Caralho! Finalmente! Já tenho... A merda do cristal! E por caso estarem a perguntar... Não! Eu não vou fazer o... 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 O contra-relógio aqui! Agora o contra-relógio aqui no hardride não o faço! Eu já estou farto de estar neste nível! Bem! Só nos falta mais um... Tomb Time! Só... Exato! Só nos falta mais este cristal e aí podemos enfrentar o boss Dingodile! E então o cenário desta vez é o Egito! Interessante! Então fazemos... Super Charge Body Slam! 2 vezes! Para capturar... Estes meninos! Os cruco deuses da Graça de Cleópatra! Sim! Podemos dizer que estamos aqui também e ainda continuamos no reinado do Július Cortexus! Piada... A piada do boss Tiny Tiger! Porque sabemos todos que o Júlio César apaixonou-se pela vela Cleópatra, a reina do Egito! Oh! Até está ali! Isto forma-se Neo! Coisa tão estranha! Mas enfim! Mas já houve nível boss! E novamente ouvimos aqui o som do... O... O... O som do tema do jogo... Com... Representações do Oriente! É preciso ter cuidado aqui! 1... 2... Ah! Seriously! Mas já não ando bem a jogar este jogo... Será que conseguirei fazer o Dingle Dile ainda neste vídeo? Já acho que consigo! 3... 1... 2... Ok! Ok! E assim é que conseguimos todos os... Os Cristais! O... Todas as Caixas! Por acaso nem sei se devia ter vindo para aqui para o bônus Porque sinceramente nós não conseguimos os cristais todos Nós não conseguimos as caixas todas aqui Falta-nos uma peça essencial Que eu já vos mostro É já aqui É já aqui nesta zona Vamos virar Ah temos aqui sanguinhos Mas não são nada de especial Muito bem Para os iniciados Tenham cuidado com esta luz Porque esta luz são armadilhas E desde quando é que os egitos conseguiram criá-las as chamas? Bom Ok Pois como podem ver ali Ali no canto precisa-se ali das maras locais Rosa Roxa Digo eu E portanto nós não conseguimos E estão ali o resto das caixas que nós precisamos de capturar Tem calma E aí vem o gozo Ups Pronto Pronto E muito bem Podemos passar por aqui E já está 45 mil 45 vidas já neste Já neste Já neste Cozo Não necessito Pegar aqui E aí Ah Estás a desceira Toma E as malas locais E o cristal está ali E pronto Ali à frente Já é o fim do nível Só temos aqui Calminha E pronto Com isto Termina-se Tombe Time E termina-se todos os níveis Desta zona 73 de 95 Os outros 22 Exatamente Os outros 22 As vezes as 22 caixas estavam no outro lado E assim Ativamos o Dingo Dial Dring Oh Vocês vão ver Estamos a Ele disse no vídeo Na cutscene Que ele queria ir à Ice Age Mas Agora Agora Você já fez isso Esses cristais São meus Esses cristais Vão ser meus Oh Mas agora Aqui no gelo Vocês vão adorar Olha para isto Que vingança Minha nossa Que vingança Lança as chamas Contra o Pinguim De Crash Bandicoot 2 Bem Eu por acaso Até adoro O combate Contra o Dingo Dial Ele É um Cato difícil De Lidar Porque Primeiro Eu disparo Estas bolas De fogo Por cima E depois Disparo Este lança-chamas Contra nós O nosso objetivo É Atravessar Este campo Fazer um Spin E isto Ativa-lhe A propulsão De explosão E então Já volta A ser o Primeiro Adante E pronto Lá vai ele Disparar uma Duas sequenças De bolas De fogo E pronto Vamos lá O lança-chamas Outra vez Vocês têm que derrubar Estes cristais Para abrir caminho Para o Dingo Dial E sair deste campo Deste campo Dos cristais Se não Apanho com a bomba Com a explosão E isso Não é nada giro Agora Está mais furioso Dispara Duas sequenças Sequenças rápidas De bolas de fogo Duas a duas E pronto Este pode ser Este pode ser giro Por acaso Eu por acaso Adoro muito O Dingo Dial É um Um personagem FOTSAC OTA Como é que ele me safei? Como é que ele me safei? Mas não interessa Porque agora Morreu Bem, o que ele disse agora é Muito bem, mate Mas não te preocupes Tu vais em breve A derrotar A enfrentar algo muito pior E recebemos mais um novo poder O Double Jump Saltar duas vezes mais alto no ar Muito bem Saca-te, Saca-te, Tingo Dial E... Sayonara E como aconteceu com o Tiny Tiger Assim que derrotámos o Dingo Dial Abrimos o novo portal Mas... Muito bem Vamos então Como é óbvio Ir para aqui Para o Lode Save Gravamos E pronto Na próxima parte Vamos passar para o próximo mundo E vamos ver Quem é o misterioso A misteriosa personagem Que vimos na cutscene Na cutscene inicial Daqui Mousa KK Vejo-vos então No meu próximo Na minha próxima parte Até lá Tchau 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 Obrigado.